Música Oi, oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra contar minhas 3 séries favoritas da Netflix Então, se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo Bom, a primeira delas é Orange is the New Black Que é uma série que eu tenho uma relação de amor e ódio Porque tem dia que eu tô super inspirada pra assistir E eu vou lá e assisto 10 episódios, se deixar Mas tem dia que eu passo raiva e eu não gosto de assistir E aí eu deixo de lado porque ficou meio parada e tal E eu gosto de séries dinâmicas assim Bom, e Orange is the New Black Conta a história da Piper Chapman Ou Chapman, Chapman, não sei como vocês preferem chamar Ou não sei como fala Conta a história da Piper Que aparentemente tem uma vida perfeita Vive uma vida perfeita com a família e o marido E um belo dia essa vida perfeita é virada de cabeça pra baixo quando ela é presa Tendo que cumprir pena por um crime de tráfico de drogas cometido há anos atrás Bom, eu não quero muito ficar contando muitas histórias Até pra não dar spoiler pra vocês Eu só acho que vocês tem que assistir Então vale a pena A série se passa numa cadeia De início é essa história que ela tá com o marido dela e ela é presa e tal E aí o resto das séries até agora Se passa numa prisão feminina E a história é muito legal Não envolve só a Piper Tem vários outros personagens E é isso Bom, a segunda série que eu tenho pra contar pra vocês é The Fall Que pra falar bem a verdade é a minha preferida até hoje Gente, The Fall não tem como Foi paixão assim, à primeira vista Desde o primeiro episódio eu já me apaixonei Por quê? Quem está atuando nessa série é ninguém mais, ninguém menos do que Jamie Dornham O meu querido Christian Grey Ai meu Deus, gente, sério Sério, sério Foi assim, um amor maravilhoso À primeira vista E Jamie Dornham Ele Atua como Paul Spector Que é Um assassino em série E ele não é qualquer assassino Ele simplesmente invade a casa da vítima Sem ninguém perceber E Quando ele resolve atacar Ele estrangula a vítima E coloca Numa pose Sim, numa pose Ele gosta de estrangular as vítimas E simplesmente tirar fotos delas Depois Ele mata A pessoa Né, no caso Geralmente mulher Ele mata a mulher E coloca ela, sei lá Numa cama E tira uma fotinha dela Depois pra guardar Tipo, de lembrança Olha, matei essa mulher Então vou guardar Vou tirar uma fotinha dela Que ela é bonita Simplesmente isso E bom, quem investiga o caso É a Stella Gibson Que é uma policial E aí ela vai correr atrás Do assassino Que tá matando o geral Dentro de casa E ainda tira foto É uma coisa bem louca É uma história muito louca Que eu acho que todos têm que assistir É uma história assim Maravilhosa Super indico E pra quem gosta de séries policiais É... Porém de um jeito muito diferente Porque assim Essa série Ela não mostra o lado policial só Porque tem muita série Tipo, se a sai Que mostra só o lado policial Dentro da delegacia Que não sei o que Pesquisando sobre o assassino Blá, blá, blá Não, essa série é mais dinâmica Você consegue É... Ver os dois lados Você vê o lado policial Mas vê também Principalmente assim O lado do assassino Você consegue... É... Você vê primeiro a cena do assassino Do assassinato e tal E depois a policial Entra em ação É uma história Gente, essa história Sério Já me deixa até sem palavras É maravilhosa Indico pra todo mundo De fome Terceira série que eu indico É Jessica Jones Que é... Como se fosse uma super heroína Mas de um jeito mais humano Ela possui Poderes sobrenaturais Assim Sobre humanos É... Digamos assim Ela pode voar Bom Eu nunca gostei muito Dessas histórias De super heróis Eu nunca fui muito fã Assim Acho que no máximo Vingadores Que tem uma seleção boa De heróis Assim Que eu gosto Mas nunca tive nenhum Assim preferido Ah, o Homem de Ferro Não sei o que Capitão América Não tem nenhum preferido Mas agora eu acho que eu encontrei A Jessica Jones Porque, né Girl Power Nossa Parecia até uma... Um comercial de... Não sei Enfim... Enfim... Jessica Jones Como eu falei É uma super heroína Mais humana Digamos assim E... Tudo se inicia Quando os pais De uma garota Desaparecida Contratam ela Porque ela... Esqueci de contar Que ela também é detetive Então, ela é detetive Particular E aí ela investiga Tipo, ela vai atrás De pessoas desaparecidas E etc Bom, os pais da menina Desaparecida Vão até ela Pra ela poder encontrar E aí essa menina É... É encontrada E ela está Sobre os poderes De um cara Que... Meio que usou A Jessica Jones Por um tempo Porque esse cara Tem o poder De... Como posso dizer Ele tem o poder Da mente Das pessoas Ele pode mandar você fazer Sei lá Pegar um copo d'água Pela mente Ele fala pra você Pega um copo d'água Pra mim Aí você vai levantar E vai lá pegar É uma coisa bem sinistra É... E essa menina Está sobre os poderes Desse cara E aí ela Lembra todo Daquele passado E aí ela fica com medo De ele controlar Ela de novo E aí ela Tenta buscar Meios Pra poder Vencer esse cara Basicamente isso Ficou meio confuso Mas acho que Deu pra entender Bom Essa é a Jessica Jones Eu gosto bastante Também indico Bom pessoal Então é isso Espero muito Muito que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Você já sabe O que tem que fazer É só curtir o vídeo Aqui embaixo E... Comenta aqui também Sugestões de vídeos E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Por favor Tá bom? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau